A paz de Deus, irmãos. A paz de Deus, irmãos. Uma ótima tarde. Tudo bem, irmãos? Que estão tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Mais um dia de sexta-feira, graças a Deus, que Deus nos concedeu. Agora estamos aqui, né, nesta tarde, para tomar um cafezinho, irmãos. Viradinho de banana. Viradinho de banana. A panelinha do Adriano aqui. Um pãozinho caseiro aqui também. E as pentes de banana. Na panela e no prato. Isso, está docinho, irmãos. Está uma delícia o viradinho de banana. Muito bom demais, irmãos. Um cafezinho ainda, né? Fica uma delícia. Agradecendo já a Deus por tudo que Deus vem fazendo na nossa vida também. Agradecendo toda a hermandade que estão aí inscritos no canal, os que não estão também. Deus abençoe bastante a cada um dos irmãos, né? Estão sempre orando por nós também. Deus abençoe os que estão novos inscritos aí no canal. Deus que multiplique em bênção, né? Pela força que estão dando para nós aí também, né, irmãos? Para os seus irmãos que continuem ajudando nós, né? Compartilhando os vídeos, compartilhando as lives, né? Quando Deus preparar de nós estar aí juntos louvando a Deus, né, irmãos? Para que venha mais irmãos, né, irmãos? Se juntar aí a nós, junto de nós, para nós louvarmos a Deus. Para que Deus tenha abençoado, né, irmãos? Tente tomar nosso caminho, né? Acabei de chegar agora do serviço, graças a Deus. Estamos todos bem, né, irmãos? Lutando com as forças de Deus, né, irmãos? Deus abençoe bastante os irmãos, né? Continuam orando por nós, que aqui nas nossas orações estaremos orando por todos também. Tá bom, irmãos? A oração dos irmãos tem chegado no céu, das irmãs, do povo de Deus aí, né? Que Deus tem, né, irmãos, vindo ao nosso encontro, né? Temos visto a mão de Deus dia após dia, minuto, né, segundos aí. E o Senhor sempre está pelo nosso lado. Deus abençoe muito aqui em Capão Bonito. Tá sua glória, irmãos. Deus abençoe a todos. A paz e Deus. Verdade, irmãos. A glória, né? Embora tenha calor e demais, mas Deus tem dado força pra nós, né? E eu também não esqueço minha garrafinha de água. Sempre tô com a garrafa de água aqui cheia, né? Sempre tomando o que tem que tomar. Porque a médica falou pra mim que é bom tomar bastante água, né? Por causa do bríquido, né? E é muito importante a água, né, irmãos? Não só pra quem tá gestante, mas pra todos os irmãos também, né? Que é muito bom pra saúde. E também agradeço a todos vocês pelos comentários, né? Dos nossos vídeos, né? Que a gente tá vendo que vocês tão gostando dos nossos vídeos lá. Pela live, pelo like que vocês tão deixando também, o joinha, irmãos. Tá ajudando muito nós. E esse canal tá crescendo através de vocês, né, irmãos? E a quem se sentir também, se inscreva no meu canal lá. Não se esqueça. É Gislaine Pinheiro. Sempre tô postando alguns vídeos lá que nos prepara, né? A gente mostra o dia a dia. A gente. E até mesmo algumas coisas que... Que eu vou fazer aqui também. Vou estar lá postando. E desculpa aí, irmãos. Vai aparecer a minha mão aqui. O Adriano soltou o celular do nada aqui. É isso aí, irmãos. E Deus... Ele... Né? Tem... Nos segurado. Até esse presente momento, né? Vai mostrar alguma coisinha ali, irmãos? Irmãos. Como assim já? De coração de Deus, Pedrinho. Mais uma preparação de Deus, irmãos. Que Deus preparou. Né? Vamos estar compartilhando aí com os irmãos também. Né, irmãos? No dia de hoje, né? Deus preparou mais essa parte, né? O Pedrinho. Deus abençoe muito, né? Deus abençoe muito esse anjo. Glória a Deus. Né? Doou essa parte pra nós, né, irmãos? Deus abençoe. Multiplique na vida do irmão. Na vida da irmã também. Glória a Deus. Glória a Deus. Deitado. Tem uma sacola aqui, viu? Esse rio não é dela, que coisa é dela. Ah, tá. É. É isso aí, irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos. Continua orando a Deus por nós. A paz e Deus. A paz e Deus, irmãos. Abençoe. A paz e Deus abençoe. A paz e Deus abençoe.